Acabou de passar aqui um Argentinossauro, um Latenivenatrix e o Deinoxeiros. Eles estão se locomovendo agora em direção à praia. E eu tô bem aqui, ó, no pântano. Só tô observando os dinossauros passando aqui. Só sou um lagartinho pequeno. E eu tô escutando alguma coisa pra cá, ó. Nossa, velho! Eita, eita, eita! Caraca, passou um estegão aqui, ó. Eu acho que tá tendo uma migração, velho, na moral. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Só cruzou esse estegossauro. Tá começando a chover agora. Vamos nos locomover em direção ao outro pedaço da praia aqui. Da onde eles vieram, no caso. Vamos lá. E lá na frente eu já tô vendo altas batalhas que estão ocorrendo. Tem dois Argentinossauros ali lutando contra um Giganoto. Ih, rapaz, o Giganoto conseguiu caçar ali o Argentinossauro. Tá sinistra a coisa. Beleza, vamos passar correndo aqui. Tá tendo altas batalhas. Giganoto tá ferido pelo visto. Tá sendo atacado por alguns herbívoros. Eu estou aqui como narrador de futebol agora. Passou até um estiracossauro correndo todo machucado aqui, ó. Vamos aproveitar que tá tendo as batalhas e vamos... Caraca, altas rabadas agora. Nossa, foi derrubado. Caiu. Beleza. Vamos aproveitar aqui, ó. Calma aí, galera. Calma. Tá todo mundo ferido aqui, pelo que eu tô vendo. Aí, peguei um pouquinho de carne. E vamos sair correndo porque aqui é assim, né? A gente é carniceiro. Só pega a carne e sai correndo. E eu sei que não é nossa e é por isso que eu tô correndo. Pega, ladrão! Beleza, consegui me afastar aqui. Vamos ir pra cá. Vamos ver. Eu acho que eu já tô longe o suficiente. Aqui, ó. Vamos devorar ela agora. Pronto. E... Isso aí. Conseguimos devorar. E lá estão os herbívoros lá, ó. Bem faceiros, felizes depois de conseguirem derrotar o giganotossauro. E eu tô aqui agora de barriga praticamente cheia. Vamos atravessar aqui para o outro lado. Vambora. Dá uma aceleradinha aqui de leve. Vamos passar aqui no meio. Não tem ninguém me seguindo, não. Beleza. Olha só. Tem umas alguinhas aqui. Opa, 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 opa. Tem outra raptor aqui. Caraca, o Tinha bem aqui na volta, ó. E aí, o Tinha? O cara tá com medo da gente. Ó, se escondeu ali, ó. Por favor, não me matem! Opa, e aí, cara? Beleza. Mandou amizade. Tranquilo. Ah, olha só. Tem um alossauro ali, ó. Ele tá do outro lado me esperando. Tá, passei. Beleza. Aí, ó. Conseguimos cruzar. Mandar amizade para ele aqui. E aí? Amigo aqui, ó. Pronto. Mandei amizade para ele. E é um alossauro mesmo. Tá. Vamos para esse lado. Vamos entrar aqui, no meio da floresta. E ficar completamente escondidos. Vamos aguardar um pouquinho, né? Até esses carnívoros saírem daí. Depois a gente volta a explorar. Agora que eu prestei atenção aqui, eu tô precisando tomar água urgentemente. Então eu vou ter que tentar procurar algum laguinho aqui, até porque a gente não pode tomar água do mar, né? Muito salgada. E eu tô bem isolado agora. Agora, eu esperei aquele alossauro sair, aquele Uta, para poder começar a explorar aqui mais seguro. Né? Tá certo, né? Outras estratégias que a gente tem que ter. Então eu vou subir na montanha aqui, ó. Ó, lá tá ele. Lá longe, lá, ó. Ah, deu certo, galera. Despistamos ele. Tem uma carcaça ali, ó. Opa, opa, opa. Azar. Uma carcassinha para a gente aqui, ó. Olha só, demos sorte até. Vamos nos alimentar bastante agora. Aí depois a gente segue em viagem. Eu acho que se a gente ir por aqui, ó, podemos encontrar um lago. Eu sei que tinha aquele pântano lá, mas eu acho que a gente não ia conseguir tomar aquela água, porque ela é muito impura para a gente. E eu acabei de enxergar uma coisa para cá, ó. Deixa eu ver. Parece que tem um dinossauro machucado aqui, ó. Nossa, ele caiu dessa altura aqui. É fatal mesmo. Vamos ver o que que era. Não conseguiu identificar direito, mas parece um giganotossauro, eu acho. Era um giganotossauro. Todo aqui derrotado já. Completamente esfolado. Ele deve ter se machucado na queda. E depois, né, não conseguiu sobreviver aos ferimentos. Morreu! Boas notícias. Consegui encontrar aqui um laguinho. Eu só não sei se tem algum predador ali, por isso que eu estou indo na cautela. E eu não sei exatamente aonde que é o lago. Pode ser que seja mais para baixo. E eu esteja na parte de cima. Até agora eu não consegui encontrar nenhum carnívoro e também nenhum herbívoro. E nenhuma outra carcaça, mas felizmente a gente não precisa. Onde é que está esse lago, velho? Aqui, ó. Beleza. Consegui chegar aqui. Estamos bem. Aí! E aí! Agora podemos saciar a nossa sede. Felizmente, porque já estava crítica a coisa. E eu vou ficar de olho aqui para ver se tem algo. Ai, ai, ai. Escuti uns passos aqui do lado agora. É impressionante a tensão que isso dá. Sério, é um... Vamos dar uma olhadinha o que é? Sério, estou curioso. Eu sou muito pequeno ainda, então qualquer coisa sai correndo a toda velocidade e nunca mais me pega. Ó, olha só! Não é que tinha um predador... O predador não, né? Tinha um herbívoro aqui. Um anki. Vamos dar amizade. E aí, pequeno? Tranquilo? E tinha um estego também. Será que é o mesmo estegossauro que a gente tinha visto antes? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Vou dar amizade para ele aqui, ó. Aí, manda amizade. Ele mandou amizade também. Muito legal, galera. Muito legal. Beleza. Vamos continuar nossa jornada aqui. Vamos deixá-los se alimentando. E vamos embora. Por aqui mesmo, eu acho. De repente, a gente até poderia voltar para a nossa praia. Eu acho que era um lugar legal lá, embora meio perigoso. Mas cheio da adrenalina. Eita, nossa. Eu entrei aqui. Caraca, a minha movediça aqui. Que isso? Vocês lembram daquela praia que eu estava antes? Então, eu acho que é aquela ali. Eu não tenho certeza. Ainda não anoiteceu. Eu ainda estou perambulando aqui em volta. Encontrando algum ninho para a gente. Alguma coisa. Alguma toquinha até. E olha a altura disso aqui, ó. Se eu cair daqui, já era. Mas a gente vai ter que ficar procurando um local para a gente agora. E eu sei que essa vista aqui hipnotiza. E eu acho que ali é o pântano até, ó. Enfim. Não tem nada aqui. Nada para cá. E vamos continuar nossa jornada. Voltamos aqui agora novamente durante o dia. E eu estou aqui na ilha Parades. Como vocês podem ver. Tô zoando, galera. Tô zoando. E eu acabei explorando um pouquinho durante a noite. Acabei chegando nessa ilha aqui. E também fui me proteger de alguns carnívoros, né. Eu fui atacado por um à noite. Mas consegui fugir dele. Infelizmente está tudo tranquilo. Então não se preocupem, galera. Eu acho que a gente não vai ser mais atacado. Vamos aproveitar e perambular um pouquinho nessa ilha aqui. Mas como eu dei uma exploradinha antes. Acabei que não encontrei nada de interessante aqui. Então eu vou ter que atravessar por outro lado. Que a propósito eu acho que eu até vou atravessar aqui, ó. Aqui do outro lado até é outra ilha, para falar a verdade. Tem alguma coisa aqui. Não. Tem uns peixes ali que eu vi. Foi aqui por baixo, mais ou menos. Mas tudo tranquilo. Vamos. Opa. Vocês ouviram isso? Eu acho que tem um predador ali atrás, mas beleza. Vamos passar para cá, ó. É só desviar dele. Eu já tô ficando com sede e com fome novamente. Então a gente vai ter que caçar alguma coisa daqui a pouco. Acabei chegando aqui em outra ilha. Mas eu sei que é a travessia ali do outro lado. Galera, saca só o que tem aqui na frente, ó. Tem um mega. Eu sabia que tinha escutado algo. Ali, ó. O cara tá correndo a toda velocidade. Tá se distanciando da gente. Vamos tentar chegar nele. Nossa. Tô todo enrolado aqui nas pedras. Vou tentar chegar aqui. Vou mandar até um grito. Aí, mandei um gritinho. Eu acho que ele não tinha me enxergado. Ó, ele foi por aqui, ó. O bom é que a gente pode seguir essas pegadas e localizar ele bem fácil. Claro que eu não vou atacar ele, né? Ó, ele acabou de dar um grito aqui, ó. Mandar amizade. Será que ele foi para aquela carcaça ali? O cara desapareceu, véi. Pelo menos as pegadas acabaram aqui. Ó, pra onde ele foi? Eu vou... Eu vou supor que ele foi aqui para a carcaça. Vamos ver. Ele tá aqui? Não. Ué? Caraca, desapareceu? Maluco aqui foi abduzido. De como nós estamos planejando a ocupação do planeta Terra, nós abduzimos. Vocês viram, né? Eu não tô louco. Era o Megalane aquilo. Na moral. Ele deve ter me driblado, assim como eu driblo os outros dinossauros. Ele deve ter entrado no meio do mato aí e se escondeu. Ah, lá tá ele, ó. Tô vendo. Eu sabia, galera. Ali, ó. Olha aqui. Vamos ver se eu chego nele. Eu acho que ele acha que eu vou atacá-lo. Mas eu não vou. Calma. Vou por aqui, ó. Ué? Cara, que sumiu de novo. Eu juro. Eu tô sendo trollado. Peraí, vamos passar aqui. Ah, aqui, ó. Achei. Ah, você achou que ia escapar de mim? Aí, amigo. É amigo, cara. Relaxa. Não vou te atacar. Aí, mandei amizade. Pronto. Caraca, ele tentou fugir de mim, véi. Aí, ó. Só amigo. Coitado. Ele acabou de me mandar amizade. E agora... Eita, nossa. Um giganoto aqui. E eu acho que ele viu a gente. Isso aí. Ameaça. Aí, ó. Mandando ameaça. Qual é que é, giga? Pronto aqui, ó. Opa, opa, opa. Ui! Corre, corre, corre. Ha, ha, ha. Olha o giga ali. Olha o giga ali. Onde tá vindo? Ah, não é possível. Toma. Ha, ha. Caraca, galera. Olha ele ali, ó. Manda ameaça pra ele. Olha o gigão ali, olha o gigão. Isso aí, sai daí, ó. Aí, rapaz. O Drissi que a gente tá meio preso aqui, né, agora. E olha o mega aqui. Aí, vamos sentar. Caraca, galera. Eu acho que ele vai ficar ali um pouquinho esperando a gente, esse giganotossauro. Ah, beleza. Ninguém vai escutar. Quando você estiver sendo estrangulado, eu quero dizer cumprimentado. Beleza, é o seguinte. Eu vou passar correndo aqui, ó. Eu tenho certeza que o giga tá aqui esperando. Tenho certeza. Vamos ver. Tá, calma. Ó, não tem nada. Vamos passar correndo aqui. Foi, 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 foi. Ninguém? Tá, não tem nada. Ué! Ele não ficou, véi. Ó, pelo visto, o cara foi embora. Não sei pra onde, mas, pelo que parece, foi embora. Ah, aqui as pegadas. Vamos ver. Foi por aqui, ó. Aê! Ha, ha! Muito bom. Vamos dar uma amizade aqui. Beleza. Me comuniquei aqui com o Mega pra falar que tá tudo certo. Vou achar até que ele correu pra cá, ó. Ele deve ter ido pra aquela praia, aonde tem aqueles outros dinossauros, né? Até onde teve a batalha contra o Argentinossauro e o Giga lá. Eu acho que ele foi pra cá. Vambora, vamo lá. É isso aí. Tropa dos Megalânia. Tudo bem que só tem dois. Ó, 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 ó. Passou, beleza. Caraca, dá mó medo, véi. Só porque eles são gigantes. Aí, chegando aqui agora. Passando, correndo. Ih, tô ficando cansado. Era bom a gente atacar alguma coisa, tipo aquele Sarcosuchos lá, ó. Vamo lá, vamo tentar encontrar aqui o Sarquinho. Pra gente pegar. Vamo ver pra onde foi. Acho que foi pra esse lado aqui, ó. Vambora. Vamo lá, vamo lá. Aí, ó, vamo pegar o Sarquinho agora. Tropa de dois. É a tropa dos Megalânia, galera. Tropa dos Megalânia. Vamo ver se a gente pega. Aqui, 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 ó. Toma. Tô mordendo. Aí, tô mordendo. Aí, já era. Mordi. Vamo girar. Vambora, vambora, vambora. Aí. Passei pra cá. Aí, aí, aí. Socorro. Tomei mordida. Aí, morde ele. Aí. Mordi. Toma. Tô mordendo. Aí, aí, aí. Socorro. Sai correndo pra cá. Aqui ele, ó. Toma. Aí. Toma. Mordi. Não. Tô muito ferido. Morde, morde, morde. Aí, vou derrubar. Aí. Mais algumas mordidas. Beleza. Já corri aqui pro lado. Ó, ele correu pra lá. Beleza. Me afastei um pouco. Ele tá ali, ó. Tá ferido. Ele me feriu gravemente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vambora, vambora. Aí, mordi. Mais uma. Caiu. Aê. Consegui, galera. Quase que eu não saí vivo. Vamo deitar. Pronto. Legal que o outro Mega, né? Só tá... Só tá andando pra lá e pra cá. Nem ajudou a gente. Eu vou ficar deitadinho aqui, ó. Recuperando. Será que eu vou sobreviver? Não sei, galera. Não sei se eu vou sobreviver. Nossa, não consegui sobreviver. Mas foi uma batalha linda. Se o outro Mega tivesse ajudado a gente, a gente teria conseguido. Mas, fazer o que, né? Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Foi uma batalha épica contra o filhote. Pra vocês verem, né? Que o Mega, infelizmente, não é tão poderoso assim. Eu dei vários golpes nele, mas não foram suficientes. A gente tentou pegar pela lateral ali também. A gente não tinha as outras habilidades disponibilizadas pra gente. Porque a gente era pequeno ainda também. Não era adulto completamente. Mas, valeu. Foi muito legal. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. Até mais. Tchau. Fui. 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 Fui.